Selo Caparica com as informações do Corinthians, Eduardo Florão com as informações da Chape nessa transmissão Premier. Vamos acompanhar o escanteio favorecendo a equipe do Corinthians, bola para a marca do Pibalti! Gol! Gol! Do Corinthians em Chapecó, Danilo Mazenaz! Escanteio batido, ele subiu, ele cabeceia bem, ele é bom cabeceador. Subiu e batou a bola sem nenhuma chance para o goleiro Tiempo. 18 minutos no segundo tempo, 1 a 0 para o Corinthians. Essa é a característica de jogo que deve prevalecer no segundo tempo. No intervalo a gente lembrava, até pelas condições do gramado, a tendência é que não só o Corinthians, o Chapecoense também começa a jogar mais pelo alto, embora o Chapecoense já tenha feito bastante isso no primeiro tempo. E você tem um cara como o Gustavo, mesmo que ele não seja o responsável pelo cabeceio final, no caso foi o Danilo, mas é importante, é um a mais para a defesa adversária se preocupar e cabe a jogadores como o Danilo aproveitarem esses espaços. Vamos lá!